Uma das contratações mais badaladas da temporada 2022 pelo Atlético, o Meia Marlos não seguirá no furacão em 2023, na próxima temporada. Decisão correta do clube, foi decepcionante a passagem do atleta pela Arena da Baixada, o Atlético deveria dar mais oportunidades ao jogador, tudo isso a partir de agora no De Olho no Jogo. Para começar a falar do Marlos no Atlético, a gente vai precisar voltar para o início de 2022, porque a contratação, a negociação por si só, já foi bastante polêmica, já foi recheada de capítulos. Isso porque o Marlos, embora tenha sido revelado no Curitiba, há algum tempo confidenciou, revelou aí já publicamente, que é torcedor do Atlético. Por isso, o jogador não mediu esforços para vir jogar no furacão nesta temporada, realizar aquele chamado sonho de criança. Só que, em um primeiro momento, o Atlético relutou bastante. Ainda com o Paulo Autuori tendo uma voz bastante ativa no departamento de futebol do clube, o Atlético apontava que Marlos não se encaixava nas características do jogo cap, palavras até mesmo utilizadas pelo presidente Mario Celso Petralha na coletiva de apresentação do Ricardo Gomes, do Carlinhos Neves, do Fernando Yamada e do Alexandre Matos no início da temporada 2022. O Alexandre Matos foi quem interviu, foi quem imaginou ali, foi quem acreditou que se tratava de um jogador acima da média no sentido técnico e que valia um esforço. E o Marlos aceitou também outras condições até que essa negociação, até que esse acordo fosse selado. E isso já despertou o imaginário de muita gente. Inclusive, aqui no De Olho no Jogo, quem for pesquisar nos nossos arquivos, vai encontrar no início da temporada, logo após a contratação ser fechada, o vídeo que a gente tratou sobre o Marlos, eu e o Guilherme de Paula, na ocasião. E o que eu acreditava é que o Marlos era uma boa resposta que o Atlético dava ao mercado para a saída do Nicão. O Nicão, autor do gol do título do bicampeonato do Atlético, apontado por muitos como o maior jogador da história do Furacão ou um dos maiores jogadores da história do clube de todos os tempos, se desligou do Atlético, foi jogar no São Paulo e aquela posição estava em aberto. O Marlos parecia uma ótima aposta para aquela posição, para essa reposição. Imaginava muito Marlos e David Terence se revezando, com o Marlos ficando mais aberto pelo lado direito, David Terence por dentro, mas é claro, na movimentação ali com o decorrer do jogo, poderiam me intercalando, o Marlos aparecendo dentro da grande área, Terence cair mais pelo lado direito, imaginava muito isso. Mas é daí que eu pego o dado mais surpreendente, ao menos para mim, dessa passagem do Marlos pelo Atlético. O Marlos fez apenas 14 jogos com a camisa do Furacão, sendo que apenas 51 minutos ele dividiu o gramado com o David Terence. Apenas em três partidas aconteceu da gente ver Marlos e David Terence juntos, indo exatamente no sentido oposto daquilo que se projetava quando essa contratação foi fechada. Marlos e Terence jogaram juntos pelo Atlético. 29 minutos contra o Caracas na Venezuela, na estreia, na fase de grupos da Libertadores da América, ainda sob o comando de Alberto Valentim. Oito minutos na Arena da Baixada contra o The Strongest, na vitória por 1x0, já sob o comando de Fábio Carilli, gol do Terence, inclusive naquela vitória do Furacão. Já com Luiz Felipe Scolari, 14 minutos no jogo contra o Cuiabá, no empate em 2x2 na Arena da Baixada. Então, aquilo que se imaginava de Marlos e Terence jogando juntos, dividindo o protagonismo, aconteceu por 51 minutos. Se a gente pegar aí na Copa do Mundo, em que os acréscimos estão sendo na casa de 9, 10 minutos, não daria um tempo completo de Marlos e Terence em toda a temporada 2022, dividindo o gramado da Arena da Baixada, dividindo o gramado e com a camisa atleticana na temporada. E isso fica ainda mais triste, porque a expectativa era alta e ficou ainda maior após a estreia do Marlos com a camisa do Atlético. Aquele jogo contra o Palmeiras na Recopa, no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana na Arena da Baixada, o empate em 2x2 e o Marlos, um dos primeiros atos dele com a camisa do Atlético, marcou esse golaço na Arena ali, colocando o Atlético em vantagem. Parecia que ia ser uma daquelas histórias bonitas, né, que o futebol iria proporcionar. O jogador que torce para o clube já estrear marcando um golaço em uma partida decisiva contra o Palmeiras, parecia que ia ser o início de uma trajetória muito bonita, muito vitoriosa do Marlos com a camisa do Atlético. Mas, no fim, a história dele aqui, a passagem dele pela Arena da Baixada vai acabar sendo resumida a esse jogo. O Marlos foi titular apenas duas vezes pelo Atlético contra o Tocantinópolis na Copa do Brasil. No jogo de ida fora de casa, naquela vitória do Atlético por 5x2 em que o Marlos marca dois gols e depois, no jogo da volta, já sob o comando do Luiz Felipe Scolari, que o Atlético ali poupou os principais nomes, poupou a equipe titular. Ou seja, pouquíssima pouquíssima frequência aí na equipe principal atleticano, o que acaba ilustrando como foi decepcionante essa passagem aí do Marlos pelo Atlético. Para a gente ter ideia, na Libertadores da América, o Marlos disputou apenas quatro partidas. No total, todas elas vindo do banco de reservas, totalizando 99 minutos. Ou seja, pouco mais de uma partida completa aí com a camisa do Atlético contra a Palmeiras, Flamengo, estudiantes, os principais jogos que o Atlético teve pela frente. Em nenhum deles, o Marlos acabou entrando, já sob o comando de Luiz Felipe Scolari que chegou em maio ao Atlético. Ou seja, quando se fala que é pouco tempo de trabalho, é pensando no todo. Mas em um ano, o Felipão teve aí seis meses de trabalho no comando atleticano e o Marlos fez apenas cinco jogos, sob agora o comando atual diretor técnico do Atlético. Claro que teve problema físico, teve problema de lesão, teve a relação Marlos e Felipão, que ao que tudo indica não foi das melhores, nem digo questão polêmica e de extracampo, mas o Marlos não encantava o Felipão. Seja pelo jogo sem bola, algo aí que o Paulo Autuori apontou lá atrás, seja pela questão física, seja por questão de relacionamento, seja o motivo que for, mas pouquíssimos jogos foram realizados aí pelo Marlos sob o comando do Luiz Felipe Scolari. E aí o dado que acaba mais me chamando a atenção, apenas 51 minutos do Marlos ao lado do David Teransky, mais uma vez foi o principal nome do Atlético aí na temporada, dessa vez ao lado do Vitor Roque. Fim de contrato do Marlos com o Atlético, então o caminho me parece natural. Poucos jogos realizados, poucos momentos bons foram obtidos. Eu já apontei aqui durante a temporada que queria ver mais do Marlos com a camisa do Atlético, isso não aconteceu, mas aí para uma renovação, para dar uma nova oportunidade, aí seria um exagero, algo que não faria muito sentido, ao menos na minha opinião. O caminho acaba sendo o natural. Mas agora quero saber de vocês, o Atlético acerta ao não renovar o contrato do Marlos, ou então na sua visão deveria dar ao menos o campeonato paranaense, para ele mostrar o seu valor, mostrar que ainda tem lenha para queimar o experiente jogador. Qual a sua opinião sobre Marlos? Foi decepcionante mesmo a passagem dele pelo Atlético, ou você ainda queria ver mais? Deixa seu comentário, deixa sua opinião aqui na nossa caixa de comentários, deixa também o seu like aqui no vídeo, e por favor, se inscreva aqui no De Olho no Jogo, nos ajude a seguir crescendo, a seguir circulando dentro do YouTube. Como você pode perceber, estou com uma camisa nova da coleção da KTO, essa é uma coleção especial para a Copa do Mundo. E você que está acompanhando de perto aí o Mundial, entre lá na kto.com, faça a sua aposta, tem várias cotações bastante interessantes, como por exemplo, para a estreia do Brasil. Nesta quinta-feira terá a estreia da Seleção Brasileira na Copa e está pagando 1.48 para 1 para a vitória da equipe do técnico Tite. Se você não está botando fé no Brasil, acha que uma zebrinha vai acontecer, 7 para 1 a cotação na kto.com para uma vitória da Sérvia. Entra lá na kto.com, faça o seu registro, use o cupom de olho no jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus. Você deposita 100 reais, vai ter 120 para brincar, deposita 250 reais, vai ter 3 então, para fazer a sua fezinha, para fazer as suas apostas na kto.com. Sobre Copa do Mundo, marque aí na sua agenda, nesta quarta-feira faremos uma live 21 e 15 aqui no canal no YouTube do De Olho no Jogo, para discutir um pouco desse início da Copa do Mundo, quais são as tendências que o Mundial tem nos mostrado, quais são as seleções favoritas, o que esperar da estreia da Seleção Brasileira, quarta-feira, 9 e 15 da noite, com um convidado especial aqui no De Olho no Jogo. Temos também agora uma conta no TikTok e lá estamos trazendo diariamente atualizações, impressões, rápidos palpites aí a respeito da Copa do Mundo. Então, siga também o De Olho no Jogo no TikTok, arroba Olho Underline Jogo, por lá você vai encontrar também alguns conteúdos exclusivos, desta vez sobre a Copa do Mundo. Mas então é isso, falando sobre Marlos, fica o convite para você, então na quarta-feira, acompanhar a live semanal aqui no De Olho no Jogo. Uma ótima semana a todos vocês, voltaremos na sequência. Tchau. Tchau.